Música 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 Plante a bomba Inicio da rodada, bomba adquirida Quando for postar, tampa Os negócios da Tática Minimapa né? É Música Subiu o fuzil mesmo Vou tentar piscar Abre o fundão aí Boa Ganha espaço ali, só vai Tô em cima Vou olhar a costinha aqui Esses turnos não valem nem mais Isso Vou frechar, vou frechar Rodada bem sucedida Equipe inimigo eliminada Boa 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 Nois os caras tá com a menina em cima tem de novo tem não tem não tem olha a costa ele é minha não transição engenheiro está na transição matei o mesmo aí mateu só lembra bem sucedida o inimigo eliminada como dois de novo início da rodada bomba de querer boa Iniciamos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Boa. Prepare a bomba. Você vai colocar a música de rumo. Inicio da rodada. Bomba adquirida. Vamos, galera. Calma aí, rir. Segura, rir. Opa, nós estamos fazendo um blast aqui. Em cima, em cima. É a metralhadora. Estava dando rollback na minha granada, velho. Acredito? Opa, em cima, lá da base. Bomba plantada. Fundeu. 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 Ligação. Ai, costa. Ligação, médico. Ligação. Fundeu. 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 O arco. 90 de assiste no outro. Nas suas costas. Plantar bomba. 1.2 agora. Inicio da rodada. Fundeu. 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 Eu vou plantar aqui, hein? Ai! Eu tô dando coro. Ei, tem ligação. Foi mal. Tem cara pra ligação. Ligação. Dois botas, dois botas. Dois botas. Azul, azul. Pega do azul, azul. Pega do azul, blud. Enjo no amarelo. Não, não, não. Puxaram do azul. Tem um glitch. Pega do azul, blud. Rodada perdida. O inimigo desarmou a bomba. Cara, é meu ping, velho. As vezes eu tô num lugar, mas não nem outro. Tá um vagunhante, velho. Início da rodada. Bomba adquirida. Tá todo mundo dando os mini rollback pra mim. Pega o posto. E aí, mini hit aí, Matheus. Não vai não, Matheus. Bomba plantada. Cara, eu morri varado. Ligação. Aí, viu? Ligação. Estrega a reação, não adianta não. Só transição. Matei já. Eu voei pro bomb. Ligação de novo. Boa, Luan. Tô bem pra cima. Só segura aí só. Ah, tá em cima, velho. Pelo amor de Deus. Tô muito desara. No meu corpo. Tá dentro. Aí, Luan. Tá virando, Smoke. Não, pode ir. Pode ir, Smoke. Não, pode ir. Rodada bem sucedida. Equipe inimigo eliminada. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Inicio da rodada. Bomba adquirida. Na pé aqui, na pé aqui. Não tem um ataque. Você tá me furando. Eu tinha levado ali. Ah, nãoventa de assistência. Nossa, sai do... Me travou. Foi bom. Puxou, puxou, puxou. Puxou, puxou, puxou. Foi aí pro fundo, Shinx. Aí Shinx. Trouxe um. Bomba derrubada. A médica no fundão. Me resta. Tem um corpo e um médico no fundão. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada. Vamos fazer um. Fazer um fake. Dá pra um, dá pra um. Pera, eu vou pegar a cegueira. Vai que ele tá ali. Eu vou nas costas. Dei no bom, dei bom. Não, não, não. Ah, eu tô indo pra dois, vai. Devei, pode, pode. Devei, pode. Nossa, cê viu quantos tiros eu errei? Quem tá aqui? Bomba plantada. Dentro da um, dentro da um, dentro da um. Vencemos a rodada. A gente tem inimiga eliminada. Plante a bomba. Qual? Vamos dois. Início da rodada. Bomba adquirida. Aí, agora o meu fim voltou. Tá. Nossa senhora. O cara me varou, meu. O cara me varou, velho. De onde que veio esse cara? Cadê o c***? De onde que veio esse cara? Cadê o c***? De onde que veio esse cara? Cadê o c***? Em cima do plant tem um embaixo também. Tem? De onde que veio esse cara? Cara, isso que c***u mano. Ele me deu o dano a c*** tudo da p***. Planta fechada. Vira a bomba. Vira a bomba. Vira a bomba. Vira a bomba. Ai. Planta agora, pronto. Em cima de novo. Vira a bomba. Perdemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Nossa equipe foi eliminada. Planta a bomba. Sobe eu de novo, Shinks. Início da rodada. Vamo um c***. Bomba adquirida. Agora ele me c***u. Meu deus. Esquerda sobe. Espera, deixa que eu vou longe. Tá pra direita. No glitch. Ah mano. Tem transição as blocos. Tô lento. Tô lento. Ele foi pra dois. Acho que ele vai vir em corte. Não, transição, transição. Vai aparecer ele. Com a plantada. Nossa, tem três. Sarp tá em cima. Nossa, eu te matou. Tem gente, volta no corredor. Tô seco, tô seco. Tô seco. Tem um engenheiro, vai. Ah, o engenheiro já desarmou. Médico aí, mais um médico. Correu. Correu, calma. Voltou lá pro bônus. Tá no corredor. Voltou pro plant. É só engenheiro. Ressando. Não, mentira. Tá no meu corpo. Tá no meu corpo. Barril, barril. Ressando barril. Ressando barril. Bomba. Vencemos a onda. Equipe inimiga eliminada. Boa. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Isso aí tem que ir, hein? Ó lá. Mesmo esquema da outra partida. Crash vai ser um, hein, Clá. Bomba plantada. Foi por cima. Pô, faz flash, faz smoke lá. Espera eu chegar por cima. Um não tem, um não tem. Vou guardar lá, Rihanna. Ah, velho. Eu também granadei. Resta transição aqui. Peguei lá dentro. Exatamente pela final. O médico foi isso, mano. No glitch. Ressa, ressa, ressa. Ressa, vai, desarme. Ressa. Cão. Pega a bomba. Pega a bomba. Pega a bomba. Pega a bomba. Ai, peguei, peguei, peguei. Qualquer coisa aqui, ó. Eita, pô, falou. Vencemos a rodada. Bomba desarmada. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Parece que é aqui. É dois. Ai, granadei no pé. Não tem como pegar. Amarelo. Vem a bomba. Vem a bomba. Amarelo. Boa. 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 Faz nós, Shanks. Amarelo. Prozição. Subrou sua base. Boa, caramba. Para. Equipe inimigo eliminada. Rodada bem sucedida. Uma puta fuzilada. Descendo os locais de instalação da bomba. Falou com a bombeira. Início da rodada. 消退ou. Pareço assim de novo, cara. Zoom no pano. Snipe em meio do corredor. Snipe em meio do corredor. Para, Shanks. Reto, corre. Bomba plantada. Puxar o plant Mano ele me varou velho Olha isso Descendo os locais de instalação da ponta Não, você morreu pro snipe Inicio da rodada Então eu tava lá na porta que parou já Aqui eu vou mostrar pra eu não Tô cego, tô cego velho Os caras tão cegando Tem rage, é alguém aí? É sniper Tem sniper, tem dois, tem dois Luan Tem dois Ruda cara Essa, essa É Olha pra caralho Vai ficar bem, só me dá um tempo Caralho, você ficou por posto Valeu Eu sigo, pera Milhadeiro Mano! Equipe inimiga eliminada Vissão cumprida Eu te amo 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 Eu te amo